Tá daí, eu acho gostosinho É nosso segredo, mas eu vou confessar É nosso segredo, mas eu vou confessar Mas não tenho nada com ela e nem ela nada comigo Não tenho nada com ela, nem ela nada comigo Só é minha chota amiga e eu sou seu pai amigo Só é minha chota amiga e eu sou seu pai Mas não tenho nada com ela e nem ela nada comigo Não tenho nada com ela